Música Bom bacalhau pessoal daqui quem fala em Mr.Ban29 E sejam muito bem vindos a mais um vídeo E desta vez estamos aqui para reagir a um vídeo Bom Lapa e Katy Perry Que pediram para fazer isto Uma fã Só uma Mas não faz mal eu vou reagir A MEMA E vamos lá reagir a este vídeo em 3 2 1 Vamos Espero que aquilo não seja sério Não aquilo deve ser a ketchup Não Parece que está com Pois aquela cena cai ali Que eu nem vi muito bem o que é que era Espera A gaja deve ser um bife Ok Eu acho que a gaja deve ser um bife pessoal A gaja deve ser um bife Eu não sei Mas a gaja deve ser um bife Acredita Música Já estou ali a fiar o bife Já Já Ah eu acho que essa gaja vai acontecer Música Música Obvio que vai matar o bife Talvez não Música Espera Porquê que ela foi a flor Música O que? A gaja é uma massa! Pessoal! A gaja agora virou a música do super-homem. É um avião! Não! Não, não é assim. É um pássaro! Não! É um avião! Não! É uma mulher massa! Vamos lá! Imagina se vocês fossem assim! Imagina! Ruia muito! Tens tudo! Se vocês fossem assim! Claro que isto é fotoshufe, ok? Mota a perna dela esticou! Espera! Ela é... Ela é o demónio! Sai, demónio! Sai! Ela esticou-se! Espera! Espera! Ela é uma massa! É uma massa demónio! Ok! Está até cheio de alimentos! Eu gosto! Espera! Pessoal! Eu acho que o lobo mau acabou de contratar alguns cozinheiros! Porque agora ela deve estar na panela do lobo mau! Se calhar! A panela do lobo mau! Agora já... Já foi... O que é só lixo o capuchinho vermelho! Já é a Katy Perry! Agora é um... Não sei! Espera! What? Super secura! Yeah! Não! 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 Temporal! É Katy Perry! Espera! Não temprola ela era... Vinho?! Ah, não! Não sei! Espera aqui, daqui eu vou montá-la aí. Eu não sei como é que ela é, não é só ela. É fantástico. Não, fantástico. Não, mas... Mas é... Mas é... Pô, a sério? Imagina aí se vai... A sério? A sério? Podiam-lhe ao menos pôr a língua com vinho. Não tem que me amassar a língua. É mesmo assim. Que essa lixa? Que tipo... Oh, caralho. Eu já conheço. Uh! Espera, what? Não me diga. Gostam mesmo das leituras, o gajo. Pira-se que no nariz, a sério? kän combining. Seria minha cabeça. Nãolation... Não! Estara pequena. Espere,азывá. Agui... É sério? Espero que tenho que ver de novo. E também o que a gente não vai comer. Eu não vou ficar em casa. Eu gosto de comer muito. Eu gosto de comer muito. Eu gosto de comer muito. É a pinta mais maravilhosa. E é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham gostado muito deste vídeo, um abraço e até ao próximo vídeo. Tchau.